A questão da segurança pública vai muito mais, minha opinião, o senhor discorde caso pense o contrário, mas vai muito mais do que apenas o policial bem armado com a boa viatura. É uma questão social. A gente tem um problema hoje dos jovens, dos nossos jovens, sendo cooptados pelas organizações criminosas, não é por falta de policiamento não, é por falta de política social. O senhor concorda em um segundo mandato ter uma atenção específica para isso? Concordo, ainda vou além. E é onde eu falo a geração de emprego, oportunidade para essa juventude que sonha. E aí eu não posso jamais aqui querer fechar os olhos, achar que está tudo perfeito, enquanto eu vejo aí, quando eu pego os números que a população do nosso estado ainda vive com quase, 69% vive com quase dois salários mínimos de renda. Então nós temos que mudar esses números na geração de emprego. É por isso que é atrair fábricas para cá. E vai vir, por uma questão, não é porque o Acre, que o governador está indo atrás, porque está pronta a infraestrutura, estamos de frente para o Pacífico, ponte do Rio Madeira, que foi uma grande bandeira, que não foi eu que fiz, mas foi eu que lutei como senador da República para que essa ponte fosse concluída e passasse segurança para quem quisesse vir investir aqui. Você já ganha só no planto, sendo plantada a soja aqui, quem planta já ganha no transporte, porque é mais barato plantar aqui do que trazer do Mato Grosso, contando porque ela tem que embarcar no porto do Madeira. Resumindo, eu preciso gerar emprego, é a solução a emprego, é políticas sociais nessa área, para que a gente possa. No período da pandemia, nós entramos com o cartão do bem, para dar um apoio a essas famílias, para tentar evitar isso aí. E a questão da segurança pública está toda reestruturada, com tecnologia, com equipamentos, valorização de policiais, convocação de para mais de mil policiais, sistema público de segurança, mas aí eu vou respondendo, eu concordo com a sua opinião também, que é políticas sociais e nós vamos investir, que é na geração de emprego e renda para este povo. Obrigado, candidato. Continuando o tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. O senhor fez concurso público para a Polícia Civil e para a PM. Ainda assim, o quadro da Polícia Militar se encontra muito defasado, né? O senhor pensa em novos concursos, como é que está o aproveitamento do cadastro de reserva, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar? O da Polícia Militar, se não me falha a memória, e me corrijam se eu estiver dando aqui a informação equivocada, foi zerado, foram todos convocados. Vai se iniciar agora o chamamento do bombeiro, após o termo das eleições, e o da Polícia Civil ainda falta convocar. Qual é a diferença? Salário. A equipação salarial. Porque, para mim, convocar todos, eu não posso convocar, às vezes, para colocar em risco a folha de pagamento. Mas a tendência é concluir essa convocação da Polícia Civil. Temos aí a convocação do IAPEN também, que precisa se convocar. Mas, Luiz, nós precisamos corrigir uma situação que está acontecendo aqui no Acre, que está ficando até desagradável para as pessoas, que é cadastro de reserva. O único estado que existe cadastro de reserva é o Acre. Então, todo aquele que não foi aprovado, se temos aí, por exemplo, do IDAF, quase 700, que estão aí na espera para ser convocados, nós não temos condições de convocar 700. Eu não vou aqui criar expectativas para depois eu não cumprir. Mas que nós estamos convocando, precisamos zerar esse da Polícia Civil, porque o Estado precisa, como precisa do IDAF, mas tem um limite, tem uma cota, porque os órgãos de fiscalização estão em cima. E vamos fazer concurso, além da saúde que está sendo aplicada, nós precisamos fazer concurso para servidores do DERAC, da CINFRA, da parte administrativa, para que possa realmente cobrir a deficiência. Nós estamos com falta de engenheiros, operadores de moto-enveladoras, de máquinas, equipamentos. Nós precisamos reestruturar. E onde está dando certo é uma parceria que o governo está fazendo com as prefeituras. Quando o governo tem a máquina e as prefeituras têm o operador, a gente está otimizando as equipes e tentando ser mais prático e objetivo, envolvendo essa ação conjunta entre governo e prefeituras. Eu vou fazer, assim, novos concursos. Eu não tenho dúvida que depois, no termo das eleições, a economia vai disparar e nós vamos ter aí um fôlego para poder... Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Finalizando agora o tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Governador, candidato à reeleição, o governo do presidente Bolsonaro diminuiu em 5% a violência, os crimes violentos, crimes contra a vida. No Acre foi 38%, essa diminuição, números exatos aí que estão postos. No Acre também, apesar de ser um estado de fronteira, aumentou o número de tráfico de drogas pela quantidade de drogas apreendidas, porém, a segurança identifica que houve uma estagnação no aumento de participantes nas organizações criminosas. Há até uma redução. O que ocorre é a saída do presídio de pessoas que estão cometendo crime, com exceção do Vale do Juruá, onde ali as organizações ainda estão naquela fase que o Rio Branco teve em 2016. Mas o que fazer, se o senhor for reeleito, para melhorar essa situação dentro dos presídios, para evitar que todos os assaltos, crimes cometidos hoje, ontem, em Rio Branco, sejam reincidentes, pessoas que estão usando a tornozela eletrônica. Quer dizer, isso aí é uma questão muito delicada. A repressão. Aí está um problema danado juntamente com a polícia penal, que é que cuida dos nossos presídios, a alimentação. Eu estou mandando fazer todo um estudo técnico para saber o que é que realmente vai valer a pena. Além de um trabalho social, de começar a utilizar os presos para que eles possam prestar serviço, mas isso precisa fazer com o apoio da justiça, que tem sinalizado. E, a sério, sendo assim, muito... te respondendo com muita franqueza. É uma situação muito delicada. E que realmente o governo precisa ter uma política mais voltada, com foco, para que possamos resolver essa situação. mas isso não é só o Executivo, precisa do apoio de toda uma sociedade, precisa do apoio da iniciativa privada, do Poder Judiciário, dos poderes e das instituições. E eu... Um preso aí não pode ficar preso e ser tratado pior daquilo que ele vivia. Ele tem que ter uma qualidade de vida e uma expectativa que ele vai melhorar. E o Estado de Direito, ele tem que preparar essa pessoa. Como fazer isso? Que é isso que é o grande gargalo. É pedindo o apoio. Porque, senão, fica-se um debate que não vai chegar a lugar nenhum e o prejuízo que quem vai pagar sempre vai ser a sociedade. E isso eu estou procurando os poderes que nos ajudem nessa interlocução e melhorar as estruturas dos presídios, a alimentação e a qualidade interna dentro dos próprios presídios. Aquilo que era um benefício que foi tirado ou que tenha que voltar, tudo isso vai ter que ser debatido muito com os poderes e a sociedade em geral. Resumindo, é investimentos, mas para fazer esses investimentos a população, a sociedade vai ter que ajudar.